Cuida galerinha, aqui é o Jean Clinja do Diário do Chafé abrindo mais um vídeo pra vocês! Galera tá moindo ali pra fazer a silagem Vamos começar a temporada da silagem, beleza? Mas só lembrando aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal e deixa aquele like maroto aí do vídeo E aí, o canal 36, que é o Dom Nato Mudei Não sei mais de vez em ir para se inscrever, graças a Deus que subiu em todo dia, então, o outro loto Subou Toca aquela música lá Aquela E tá todo mundo cantando assim Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez E dessa vez não vai ser diferente O melhor do som automotivo Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Vamos estacionar aqui Vamos ver como é que ficou Vamos começar a temporada da silagem Está aberta Mais uma temporada de silagem de 2023 De 2023 Vamos embora Vamos aqui no sítio Cachoeira É na silagem de milho Chama Agora está pegado ali com força Vamos embora Preste atenção na sua história Não pode rir, está de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Para me tranquilizar Você está precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Atrás do que você for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela para ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento para cá Quando ela foi dar um beijo nele A vi se embaçou e eu não vi mais nada Vem, drive, go Pulei na piscina Chorei disfarçado Só para ninguém ver Os meus olhos Galera galerinha Primeira silagem aí da temporada de silagem 2023 O sítio Cachoeira Última carradinha aí Encerrando Com exatamente 3 horas e 20 minutos Beleza? Simbora Galera galerinha botando pração aí Lembrando aí que não for inscrito aí Se inscreva no canal Só deixando o seu like Para ir Para ir na PC E a gente vai me levar No primeiro Bora Galera galerinha botando pração ali Bora Chama Então já a gente mostra o carrega aí Beleza? Bora Eu esqueci de mostrar o último descarrega aí pra vocês Mas não sei como é que é Beleza? Deu certo Vamos aqui mais uma vez em cima da palácia Pra vocês verem aí um zão d'água que tá Beleza? A sangria A sangria deu aí em cima da vencimento não A outra sangria por aqui Bora Também nós fizemos silaizento aí Nas pés de manga aí Olha aí Olha aí Olha aí Estreitidão aí Olha aí Que parça, chafé Pode ir que tá de boa Não me engana com esse papo que já tá feliz Feliz Seu sorriso é só pra foto quando força o X Eu não nego que você tá disfarçando bem Muito bem Mas é fato e você sabe igual nós dois não tem Ele do seu lado, você pega o remolado Eu ainda tiro seu juízo Sabe que fez a escolha errada Corpo a corpo faz com ele Mas amor é só comigo Tentou ser bem melhor que eu Tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou Mas seu coração não desbloqueou Tentou ser bem melhor que eu Tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou Mas seu coração não desbloqueou Vê se cai na real Seu coração só abrigou Minha digital Vê se cai na real Seu coração só abrigou Minha digital